Certo, chegou o momento de nós construirmos aqui a nossa aplicação em três camadas. Vamos ter um servidor, servidor feito em REST, com objetos JSON e ThatSnap. E o cliente vai acessar esse servidor, enviando dados para ele, recebendo dados para mostrar ao usuário. O servidor acessa o banco de dados para fazer as manipulações devidas, persistir, consultar. Bom, o banco de dados que nós vamos usar é esse T2T e ERP. Nós vamos trabalhar com essa tabela banco, ok? Muito bem, então vamos nós. File new order ThatSnap server. Vou fazer uma VCL Forms Application mesmo. HTTP sem autenticação. Vou pedir para ele colocar, para ele criar logo essa classe aí, para expor os meus métodos. Eu vou criar lá os meus quatro métodos, inserir, consultar, alterar e excluir, ok? Muito bem, vamos então salvar isso daí. Vou chamar de servidor três camadas, tá? Pronto, servidor três camadas. Muito bem. Nós vamos precisar criar uma classe que represente essa tabela aqui do banco de dados, tá? Represente essa tabela banco, assim como nós criamos aquela classe cliente, né? Para nós instanciarmos o objeto banco, tá? Bom, para nós não termos o trabalho de criar essa classe, eu já tenho aqui prontinha uma classe chamada banco VO, ou VOBanco, tá? Eu vou copiar logo esse VOBanco e esse VOBanco e esse VOBanco aqui e vou explicar para vocês para que é que eles servem, tá? Vou deixar dentro de servidor três camadas. Pronto. Vou adicionar o projeto, vou adicionar o projeto tanto VOBanco como VOBadrão. VO significa Value Object, ok? Tem vários conceitos aí sobre o que é um VO. No nosso caso aqui, um VO representa uma tabela no banco. Só isso, é um objeto de valor, tá? Então, o que é que é esse VOBanco, olha? Ele é uma classe, tá? É uma classe que herda de VOBadrão, que a gente vai já descobrir o que é. Eu tenho aqui os meus atributos, olha. F, A, I, D, F, Código, F, Nome, F, URL. Representam exatamente os campos da minha tabela. E tenho as minhas properties, tá? E D, Código, Nome, URL. Então, eu posso instanciar a classe VOBanco, tranquilo. Posso manipular esses elementos aqui, tá? E posso converter, evidentemente, essa classe para o formato JSON. É isso que vai fazer o VOBadrão. Se eu abrir aqui o VOBadrão, olha, o VOBadrão, ele tem lá a DBXJSON e a DBXJSONReflect. Lembra para que é que serve a DBXJSONReflect? Para nós usarmos o Marshall e o Marshall, tá? Então, nós temos aqui duas funções, olha. ObjectToJSON e JSONToObject. ObjectToJSON, a gente vai usar o Marshall, né? E JSONToObject, nós vamos usar o Marshall, tá? Perceba que eu estou utilizando aqui Genetics. Isso significa o quê? Que eu posso passar qualquer classe para cá. Posso passar um banco, posso passar um cliente, posso passar um fornecedor. Então, não importa a classe que eu passar, ele vai fazer a conversão da forma esperada, ok? Então, eu tenho aqui, olha, primeiro eu crio lá, no caso aqui do JSONToObject, né? Que é o Amartion, ele cria uma variável descer e alisa, né? Para fazer aí o Amartion, tá? E aqui vai ser a operação descer e alisa, que nós já vimos no exemplo anterior, né? Ele chama lá o Amartion, passando aí o objeto para ser convertido, tranquilo? De JSON para o objeto Delphi. O contrário é feito aqui, que é o Marshall. Nós criamos lá o converter, como nós já vimos. E aí nós chamamos aí o serializa.marshall, passando o objeto aqui, olha, para ser convertido de objeto Delphi para objeto JSON, para um JSONValue, ok? Tanto é que aqui ele retorna um JSONValue, aqui ele retorna um objeto do tipo que foi passado aqui no Generic. Se for um banco que foi passado, ele vai retornar um banco, tá? Então, para a gente não ter que escrever todo esse código na mão, está aí o código pronto, né? Foi explicado, é para isso que serve o VO padrão, é para isso que serve o VO banco. Se você quiser criar o VO de todos, as outras tabelas, você segue o mesmo padrão. No projeto T2TIRP, nós já evoluímos, essa foi uma primeira etapa, nós já evoluímos um pouco mais, criamos até um framework ORM, né? As classes de VO, elas já estão mais evoluídas, já estão diferentes. Mas para esse nosso exemplo, mais simples aqui, vai ser essencial nós usarmos o VO do jeito que nós estamos vendo aqui, tá? Perfeito. Então, aqui no meu, na minha classe servidor, eu vou criar quatro metros. Um de inserção, um de exclusão, um de alteração e um de consulta. Então, vamos lá. Function. Vai me retornar um tjson array. Function. Insere. Eu vou passar aqui um p banco como parâmetro. Ele é um parâmetro, ele é um parâmetro do tipo tjson value. Vai me retornar um booleano. Só para dizer se deu certo, tá? Function. Altera. Mesma coisa aqui, vou passar um p banco como parâmetro. Vai me retornar um p banco como parâmetro, vai me retornar um booleano. Function exclui. No exclui, eu vou passar uma id como parâmetro, tá? E vou retornar um booleano. Só que eu não estou fazendo aqui o que a gente aprendeu, né? Vocês lembram do último slide lá? Existe um mapeamento entre o Delphi, entre o Deathsnap e o REST. O REST, ele tem quatro métodos. Put, get, delete e o post. E tem um mapeamento lá. Eu tenho um prefixo que eu tenho que colocar obrigatoriamente nos meus métodos. Lembram disso? Então, o meu consulta tem que ser assim, ó. Banco. Como é que vai ser o meu insere? Vai ser... Accept. Banco. Como é que vai ser o meu altera? Update banco. E o meu exclui vai ser... Cancel banco. Legal? Ctrl Shift C. Vamos agora... Implementar esses métodos, tá? Você deve estar se perguntando por que eu coloco esse comentário aqui. Eu coloco esse comentário aqui porque eu tenho mania de ficar salvando. Se eu salvar um método sem estar implementado nada, ele apaga tanto a implementação quanto a declaração do método. Legal, né? Isso é bom. Se você tiver funções que não tem implementação, eu devo tirá-la pra vocês. Mas pra quem fica salvando direto, isso pode ser ruim, tá? Por isso que eu já coloco aí os comentários pra não ter problema, ok? Perfeito. Então, no meu primeiro método aqui, que é o método de consulta, o que é que mesmo que eu vou fazer, hein? Eu nem tenho SQL Connection ainda. Meu server container aqui, como é que ele tá? Se é HTTP Service aí, eu tenho o contexto do REST, é REST mesmo. A porta 80, vou deixar essa porta, não vou usar filtro. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um SQL Connection aí mesmo, tá? Aqui. Esse SL Connection aqui, ele vai servir pra eu me conectar ao banco, tá, pessoal? Então, mySQL, hostname, localhost, password, root, username, root, database, t2.ti, erp. Ah, tem que tirar esse login prompt aqui. Pronto. Já tô conectado ao banco de dados, tá? Perfeito. Deixa eu fechar esse VO padrão, esse VO banco aqui. O que eu faço aqui agora nessa minha classe? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar uma consulta aqui. Tá, primeiro eu vou criar logo duas variáveis globais aqui em cima. Uma vai ser chamada consulta, do tipo string, pra eu sempre fazer uma consulta SQL, tá? E eu vou criar uma outra chamada query, do tipo t-sql-query. Que é o cara que vai fazer as consultas aí no banco de dados. Pronto. Vou criar logo aqui um banco do tipo t-v-o banco, não é isso? T-v-o banco. Pronto. Bom, aqui no método banco, que é o método de consulta, né? A minha consulta SQL vai ficar assim. Select all from banco. Tá? Não vou fazer nenhum tipo de filtro aí. Vai trazer todos os bancos, tá? Vamos ter um try com um finally e um try com um recept, né? Se ocorrer exceção, retorna um ponteiro nulo, já que o meu retorno aqui é um JSON array. Tá? Finalmente aqui no final. Finalmente no final foi meio redundante, né? No final nós vamos liberar a query. Query.free. Perfeito. Bom, aqui nesse meu try, eu vou ter que criar uma query, né? Então, query query, dois pontos igual a t-sql-query, opa. Ctrl-C, Ctrl-V, ponto, create new. Certo. query.sql-connexion, aí eu vou ter que apontar pro sql-connection do f server container, né? Então, vou ter que usar essa unit do server container ali, tá? Use unit do server container. server container 1, .sql-connection, .sql-connection, dois pontos igual a consulta. Query. Query. Já tô com os dados aí na minha query, tá? Bom, eu já vou fazer o meu result aqui, ó. O meu result vai ser um tjson array.create, ok? Eu já vou retornar de cara um tjson array.create aí, se tudo der certo, né? Query.first, deixa eu ir aqui pro início dessa query, tá? WhileNot, query.elf, enquanto não chegar no final dessa query aí, dos registros dela, faça. Aqui eu vou fazer o seguinte. Banco, dois pontos igual a tvobanco.create. Tenho que criar um banco aqui, né? Pra cada registro que vier da query, eu tenho que criar um banco, tá? Banco.id, não vai dar certo mais aqui de banco, não. Ele vai se confundir com o nome desse procedimento aqui, né? Então vai ter que ser banco vo. Agora sim. Banco vo.id vai ser query . Field by name id . As integer, né? já que o id do banco vo. Já que o id do banco vo é inteiro. O código também é inteiro. O nome e o url são strings, tá? Então vamos fazer assim. O próximo é o código. Depois vem o nome. E depois a url. Como é que código tá no banco de dados? Vamos observar aqui. Código. É inteiro. Nome é string. E o url também é string. Pronto. Até aí eu populei o banco com um registro da query, já que eu tô num laço, né? Result Meu result é um tjsonarray . Adds Element Vou adicionar um elemento nele Do tipo json value, tá? Eu vou chamar aqui Vou chamar Do banco vo O procedimento Object to json Que eu quero converter De um objeto de delphi Pra um objeto de json Aí eu passo um generic aqui Do tipo t Banco vo E qual é o objeto que eu quero passar? Banco vo Por que que ele tá reclamando Desse cara aqui? Ctrl Shift A Opa Ctrl Shift A Não acho nada, né? Como eu tô usando generics Aqui, ó Eu preciso declarar uma unit Aqui em cima Que é a Generics Generics .collections Tá? E aí pode até ficar reclamando aí Mas não vai ter problema não É... Deixa eu ver É tbanko vo mesmo, né? Não, não É tvo banco Tá reclamando com toda razão Tvo banco Se eu tirar generics collections aqui Isso vai funcionar? Vamos executar esse servidor Deu um erro, né? Vamos executar de novo Ah, tá faltando aquela Dbx lá do MySQL Bom, nos nossos próprios exemplos aqui Nós já usamos, não foi? No primeiro servidor Aqui, ó Ctrl C Servidor três camadas Ctrl V Vamos executar de novo Aí, rodou Não precisou do generics .collections ali não Tá? Ok Voltemos então Ao nosso método Pronto Adicionei aqui Um elemento Dentro do array JSON Né? Já fiz a devida conversão aqui Tá certo? Tá sendo feito lá Naquele VO padrão Né? Terminou isso daí O que é que eu faço? Eu vou liberar Esse banco VO Tá? Porque afinal de contas Eu já converti ele aqui mesmo Né? E depois eu crio outro banco VO Pra persistir de novo o objeto aí E vou dar um Next Na minha query E é isso Ok? Então vou retornar o meu JSON array Com todos os dados Do meu banco de dados Né? Finalmente eu Libero a minha query Aqui Tá? Só até fechá-la antes Query.close Query.free Legal Vamos então pro método Accept Banco Né? Nesse método Accept Banco É onde eu vou Inserir os dados Tá certo? Bom, vamos aproveitar aqui Essa estrutura Então vou ter aqui Uma consulta Né? Into Banco Quais são os campos aí Código Nome URL Porque o ID Ele É autoincremento Então não precisa informar O ID Neste caso aí Tá? Vamos ver aqui Values Quais são os valores Que eu vou utilizar aqui Nesse caso aqui Eu vou trabalhar Com parâmetros Pra mim vai ser melhor Né? Então eu vou colocar P código P nome P URL Pronto Essa aí é a minha consulta Tá? Aqui no meu try A primeira coisa Que eu vou fazer É converter Esse cara Que foi passado Aqui Como o JSON Value Pra um Objeto Delphi Né? Então como é que eu vou Fazer isso? Vou dizer o seguinte Olha Banco Que é esse carinha aqui Você vai ser O T V De vo De vo padrão Que tem o método JSON to object Converte o p banco Aí pra mim De jason Para o objeto E ele vai jogar isso Em banco vo Como é que ele sabe Que é pra converter Num objeto Do tipo banco vo Porque eu tô usando Porque eu tô usando aqui O generic Tranquilo? Perfeito Vou criar Minha query Aponto pro meu SQL connection Aponto pra minha Consulta Só que aqui Tem coisa Diferente Que eu vou começar A definir os parâmetros Né? Query.param By name Pcódigo Pcódigo As integer Vai ser igual A quem? Banco vo Pcódigo Porque o banco vo Ele já foi convertido O banco veio Como um jason Um objeto jason Converti ele aqui Pra um objeto delphi Eu já posso pegar O código dele Tranquilamente Tá? Vamos então Setar os outros Dois parâmetros Né? Pnome E Purl Sendo que os dois São do tipo String O nome Url No final Eu não dou um query Ponto open O open a gente utiliza Quando existe um result set Um resultado Você tem registro Uma consulta Né? Aqui não Não estou inserindo Então eu utilizo O Exec SQL Tá? Vou usar esse cara aí Não preciso ir pra first Né? E no final Retorno True Ok? Se acontecer algum problema Retorno false No final das contas Eu Libero A minha query Ok? Muito bem Como é que vai ser O do update? Vamos colocar o update Aqui pra cima Que o update Ele é parecido Com O O método De inserção Tá? Vou até copiar O método De inserção Pra cá Control C Control V A consulta Vai ser assim Update banco Set Aí vai ficar Código Igual a P código Trazer até a vírgula Já já tem uma vírgula ali Nome Igual a P nome E URL Igual a P URL Mas tem mais um detalhe Né? Vai ter mais um detalhe O R ID Igual a Hum Aí eu já preciso pegar o ID Desse cara aqui Ó Então essa consulta não vai poder ficar aí não Ela vai ter que ficar aqui Né? Porque eu só posso gerar a consulta Depois que eu tiver O objeto banco Que eu acabei de converter aqui ó Tá? Então o ID vai ter que ser igual a Banco ponto Banco V O ponto ID Né? Se eu não colocar isso daqui Tá? O que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros Né? E isso com certeza nós não queremos Nós queremos atualizar apenas Esse registro aqui Que foi passado como parâmetro Ok? Perfeito Crio aqui a minha query Aponto ela pro meu SQL Connection É... Informo qual é o texto da consulta aqui pra ela Seto os devidos parâmetros Tá? Que é que vem depois Exec SQL Result True Result False Só isso mesmo Finalmente vem o método CancelBanco Né? Esse CancelBanco aí Ele também é fácil Tá? Parecido com esse aqui Só que eu tô passando Só um ID Né? Então o consulta pode ficar Lá fora do try Então vai ser assim ó Delete Banco O RID Igual a PID Int2STR Né? Que eu tô passando inteiro ali Ok? Não vou precisar instanciar Esse PBanco aí Né? Vou apenas fazer a minha query Não tem parâmetro nenhum Tá? Executo SQL Retorno True Acabou-se Perfeito Perfeito Agora vamos fazer um teste aqui Vou executar esse meu servidor E eu quero ver se ele tá funcionando Deu erro Beleza Aqui eu tenho que colocar um É... Int2 STR Vamos ver agora Servidor rodando Como é que eu faço pra testar esse servidor aí? Eu vou ter que colocar aqui HTTP Dois pontos Barra Barra Local Host Barra Que mais que eu coloco aqui, hein? Preciso colocar REST Né? Isso aí é padrão Eu tenho que colocar isso daí Tá? Agora eu coloco a classe Qual é a classe que tem os métodos aí? Essa T-Server Métodos 1 Depois eu coloco O método Banco Hum... Deu certo? Não Se deu certo Deu alguma zebra Vamos aqui no método Banco Colocar um breakpoint E executar de novo Não Isso aqui definitivamente Não está chamando o nosso servidor Tá faltando alguma coisa aí Antes do REST Nós temos que colocar DETA SNAP Opa! Agora ele parou lá E olha só Todos os bancos aparecendo aqui, ó Tá? De novo Deixa eu tirar o servidor do modo De debug Vou executar o servidor Vou chamar isso aqui de novo Tá? Eu passo o localhost É o IP Ou o host que eu estou utilizando No caso aqui é local DETA SNAP é um nome fixo REST É um nome que você pode alterar Tá? Você pode alterar este nome Aqui, ó É o contexto A gente deixou o REST mesmo Nós não colocamos a porta lá Porque estamos usando a porta 80 É a porta padrão Senão nós teríamos que colocar localhost Dois pontos e a porta T-SERVERMETHODES1 É a classe A classe que nós utilizamos Onde tem os nossos métodos T-SERVERMETHODES1 E o método que eu quero chamar Banco Chamei aí O resultado Todos os meus bancos Tá? Então o nosso servidor está Pronto Pronto para ser utilizado Querem excluir um banco? O que a gente faz para excluir um banco? Vamos observar aqui Cadê aquele banco 888? Ó O banco 888 O ID dele é 164 Para eu excluir esse banco aí Eu chamo qual método aqui? Cancel banco Aí eu passo um parâmetro para ele Vocês concordam que ele precisa de um parâmetro? O método cancel banco aqui Olha Cancel banco Dentro do SERVERMETHODES1 Ele recebe um parâmetro inteiro Que é o ID E ele vai deletar o banco daquele ID Sem choro nem vela Então vamos passar o ID 164 para ele Tá? 164 Opa Retornou falso Retornou falso O que será que aconteceu? O que será que ele não Excluiu O banco desse ID, hein pessoal? Vamos debulgar para descobrir Coloquei um breakpoint Executei a aplicação Pronto Vamos aqui de novo Ele parou no cancel banco F8 Como é que está aqui a nossa consulta? Delete banco RID Igual a 164 Se eu colocar essa consulta aqui Ctrl F7 Aqui Vai funcionar Então o que é que tem errado aqui F8 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 Opa Você tem um erro na sua sintaxe Cheque o manual Para ver o que é que tem errado RID Igual a 164 F9 F9 Tem mesmo erro, né? Delete From banco Né, pessoal? Delete From banco O RID Igual a 164 Olha só Então tem um erro mesmo aqui na nossa sintaxe, né? Nós temos que colocar Delete From banco É isso mesmo? Acho que sim, né? Bom Vamos colocar Opa Delete from banco RID Igual a 164 Executa Voltemos aqui, ó Pra gente Selecionar de novo aquele banco Cujo código é 888 Tá aí ele Agora retornou true Banco 888 não existe mais Tá? Então é isso Esse é o nosso servidor Ok? Na próxima aula nós vamos construir o nosso cliente Tchau 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 Obrigado.